Hoje a gente tem a apresentação de dois professores da universidade, a professora Fernanda, que é da FOP, professor Roger, que é da Faculdade de Engenharia Química, e eu queria agradecer a sua reitoria de graduação pelo apoio que dá essas atividades, ao professor Sérgio para a parceria no EA2, e pelo pessoal que organiza tanto do GGTE como do EA2 essas atividades Eu queria avisar que isso está sendo transmitido e depois de que termina, a gente faz a preparação para colocar isso, a edição, para colocar isso à disposição, para as pessoas poderem acessar, isso deve estar tanto na página do EA2 como no GGTE. E a programação desse semestre já está toda terminada, isso está nas nossas páginas, as respectivas páginas, e a programação, o horário do semestre que vem também já está previsto, falta confirmar alguns colegas que a gente está esperando a confirmação. Então eu queria agradecer a presença de todos. É isso. Não, eu acho que não tem mais o que falar. Agradeço aqui a presença, aos nossos convidados que vieram aqui apresentar o trabalho. Eu acho que a ideia, fundamentalmente, desses encontros é possibilitar a divulgação do trabalho pedagógico dos colegas docentes que vem fazendo o seu trabalho de sala de aula já numa perspectiva que eu diria assim, mais inovadora. Está quebrando os velhos modelos, né? E hoje o tema, eu acho que a grande questão que se coloca hoje é a questão das chamadas metodologias ativas, quer dizer, o reconhecimento de que há formas mais eficientes e eficazes do aluno aprender em sala de aula. A ideia é essa. Está certo. Obrigado. Professora Fernanda, por favor. Boa tarde, então, a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar apresentando um pouquinho essa experiência que a gente está tendo já há alguns anos lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. A minha área, eu sou bióloga e fiz toda a minha pós-graduação na área de Fisiologia e sou contratada na Faculdade de Odontologia, no Departamento de Ciências Fisiológicas, na área de Fisiologia e Biofísica. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com um dos assuntos que a gente trabalha em Fisiologia. Então, o título que eu propus aqui é Ensinando a Fisiologia do Coração com Quebra-Cabeça. Por quê? Porque na disciplina de Fisiologia, que é ministrada lá na Odontologia, no segundo semestre do curso, mas é uma disciplina presente em todos os cursos da área da saúde, a gente trabalha o sistema cardular. E como objetivo nesse tópico, nessa unidade, a gente espera que no final de todas as aulas, no final dessa unidade, o aluno seja capaz, então, de conhecer a importância do controle da pressão arterial em situação normal e dos efeitos do aumento ou da queda da pressão arterial sobre a saúde do indivíduo. E, no caso, indo para o lado da odontologia, também, sobre o efeito de alteração da pressão arterial no tratamento odontológico. Por quê? Porque ele vai trabalhar na prática profissional, com pacientes, que vão precisar, ele vai ter que saber controlar ou propor medidas para controle de ansiedade, controle do medo odontológico e da dor, que interferem no sistema cardiovascular, podem aumentar a pressão arterial. Então, o que eu espero é que lá no final, ele saia, acabe o primeiro ano com informações básicas sobre o sistema cardiovascular, para depois ele poder aplicar esses conhecimentos nas disciplinas clínicas que ele vai ter durante o semestre. No caso dessa unidade, então, com relação ao coração, para que ele atinja aquele objetivo, eu divido isso, e, no caso, com relação ao coração, o que eu espero é que ele conheça o funcionamento do coração, fazendo uma relação com as características morfológicas. Então, a anatomia e a histologia, que ele viu que foi ministrado por outros professores, lá na faculdade, conhecer os fatores que interferem nessa fisiologia, nesse funcionamento do coração, e as repercussões de uma alteração no coração sobre o controle da pressão arterial. Então, tendo isso por foco, a primeira coisa, depois que eu comecei a dar aula lá na faculdade de odontologia, é justamente selecionar melhor os tópicos, os assuntos que eu preciso realmente ministrar para os alunos. Porque na área de fisiologia, a gente sabe o que a gente já aprendeu nos cursos de saúde, existe um elenco de conteúdos, e aí tem todo um trabalho da gente fazer uma análise crítica do que realmente eu preciso ministrar para o aluno na sala de aula, o que ele precisa saber nesse momento do curso, ou o que ele vai poder aprender sozinho, inclusive não nesse momento, em outros momentos do curso. Essas aulas, com relação à fisiologia cardíaca, eram dadas na forma de aulas teóricas, as aulas são de duas horas de duração, então normalmente a gente tinha quatro horas de aula teórica, e uma aula prática, demonstrativa, que era, no caso, com um arranque, um animal de laboratório naquela época ainda, demonstrativa por quê? Porque em fisiologia, muitas, não todas, mas muitas das práticas, o professor explica o que vai acontecer, mas tem o técnico de laboratório, tem o monitor que faz a prática, porque, na verdade, o aluno, às vezes, não põe a mão, não faz o procedimento. Então, era esse o nosso caso naquele momento, lá, quando eu comecei a dar aula, até mais ou menos 2005. O que eu percebia com relação a esse conteúdo? Que o aprendizado do aluno era muito restrito, então, muito pouca coisa ficava. Mais para frente, no curso, a gente ia perguntar algumas coisas, você via que parecia que ele não tinha estudado aquilo, ele não entendeu, ele não aprendeu. Ele não conseguia fazer relação entre a forma e a função, então, característica anatômica, histológica, a gente fica bastante tempo, várias horas do curso em cima disso, e ele não fazia relação com o funcionamento, com a importância dessas características para o funcionamento do coração. E, muito menos, fazia uma relação depois mais profunda com situações de alteração do funcionamento do coração, como eu falei, que é necessário que ele saiba para saber, para entender o controle de pressão arterial e, inclusive, repercussões na atividade profissional futura dele. Diante disso, eu resolvi, a partir de um livro de fisiologia, montar um quebra-cabeça do ciclo cardíaco. Então, ciclo cardíaco são os eventos que acontecem no coração durante o bombeamento do coração, bombeamento do sangue. O que o aluno vai aprender? É por onde o sangue passa, como o estímulo elétrico é transmitido no coração, quando as válvulas cardíacas se abrem e se fecham. Então, como é todo o controle do funcionamento do coração para que ele funcione de uma forma ininterrupta, desde que ele é formado, até o dia que a gente morre. E como que alguns fatores podem interferir nesse funcionamento. Então, o ciclo cardíaco em todo o curso da área de saúde é um assunto que um aluno tem que saber, ele tem que aprender e ele vai realmente aplicar na prática profissional dele. Então, nesse livro, que é dos autores Moffitt, Moffitt e Schauf, então a gente tinha as figuras mostrando esses eventos do ciclo cardíaco, isso é clássico, em qualquer livro de fisiologia tem, e ele trazia também uma tabela onde ele ia detalhando essas fases do ciclo cardíaco. Eu, enquanto estudante, achava esse livro muito fácil, muito didático, isso me ajudou muito durante minha pós-graduação, inclusive, e com base nesse material eu resolvi desenvolver o quebra-cabeça do ciclo cardíaco, justamente com o objetivo de facilitar para o aluno o entendimento sobre esse assunto. Então, o objetivo era, com o quebra-cabeça, tornar, fazer com que o aluno compreenda como as características especiais do coração contribuem para o seu funcionamento e discutir como fatores, como o estresse, o exercício físico, podem alterar o coração, garantindo a sobrevivência do indivíduo, ou no caso de patologias, no caso do infarto do miocárdio, fibrilação, comprometendo a sobrevivência do indivíduo. Então, o objetivo desse material, de desenvolver esse material foi esse. No ano que eu desenvolvi, em 2005, eu utilizava, então, eu dava aula teórica, então a gente tinha, como eu falei, as aulas teóricas, então eram duas horas, duas aulas teóricas, eram quatro horas de aula, e o quebra-cabeça era utilizado numa aula prática, onde eu divido a turma, são 80 alunos de odontologia, eu divido em duas turmas de 40 para aula prática, e nessa atividade prática eu fazia a utilização do quebra-cabeça. O quebra-cabeça era usado como um reforço. Na verdade, na aula teórica, eu usava as duas horas cada vez que eu dava aula, depois mais duas, falando, falando, dando todas as informações que eu queria que o aluno aprendesse. E usava o quebra-cabeça como um reforço. Na medida que o tempo foi passando, eu fui modificando um pouco, e isso foi lendo, e a gente foi aprendendo um pouquinho mais, como que é feito isso hoje. Eu dou uma aula teórica de 30, 40 minutos, sobre bases de fisiologia cardíaca. Então, nesse momento, ele já viu anatomia, ele já viu histologia do coração. Eu dou essa aula, onde basicamente o que eu trabalho com ele? As características especiais do coração. Então, a gente tem as células que geram estímulo elétrico, que são as células marca-passo. Então, eu discuto, a gente discute com eles quais são as características dessas células, que fazem com que elas tenham essa atividade autônoma. A gente discute com eles como que o estímulo elétrico gerado pela célula marca-passo é transmitido por todo o coração, é um aspecto fundamental para entender como o coração funciona. Então, esse estímulo que é gerado na célula marca-passo, ele tem que ser transmitido pelo coração, sofrer um atraso aqui entre os átrios e os ventrículos, para que dê tempo dos átrios contraírem, para depois os ventrículos já cheios de sangue contraírem. E a gente discute também algumas características específicas do músculo, da célula muscular cardíaca, que difere do músculo esquelético. Principalmente, qual é o ponto? O músculo esquelético, se ele receber vários estímulos, ele pode manter a contração, e isso é importante, por exemplo, para você desenvolver um trabalho, para você carregar um peso, é importante que você mantenha o músculo contraído. E isso está relacionado com a atividade elétrica dele. No caso do músculo cardíaco, isso não acontece, porque a atividade elétrica dura durante todo o tempo da contração. Então, ele só pode receber um novo estímulo depois que ele já estiver relaxado. E isso é fundamental que o aluno entenda que isso acontece por causa das características dos íons, e tem um papel fisiológico importante. O coração, a célula cardíaca, ela só vai receber um novo estímulo na hora que ela estiver relaxada. Isso é fundamental para quê? Para que não aconteça uma contração, uma sístole do coração, e ele fique contraído. Se o coração se mantiver contraído, não entra sangue nas cavidades, e aí ele não vai bombear o sangue. E isso é uma dificuldade para a gente conseguir fazer o aluno entender. Então, toda aula de fisiologia é falado, o conteúdo é sempre o mesmo em todos os cursos, mas na hora que você pergunta, ele não consegue fazer a relação. Qual é a importância disso? Por que essa diferença do músculo esquelético é importante? Nessa aula eu falo também de como a função, a frequência e a força de contração do coração, cronotropismo e endotropismo, são alterados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. E, finalmente, a gente fala um pouquinho, lembra o que eles já viram na anatomia, que é o trajeto do sangue. Então, o sangue chegando nos átrios, depois passando para os ventrículos, e indo para o pulmão, no caso, para ser oxigenado, ou para o organismo, aquele que já veio oxigenado do pulmão. Essa aula é uma aula curta, de 30 a 40 minutos, e eu seleciono esses pontos específicos para trabalhar com os alunos. No final dessa aula, eu peço para eles lerem e dou justamente qual é a leitura que eu quero que eles façam. Então, é no livro principal que a gente usa lá, um livro-texto. Então, eu quero que eles leiam esse capítulo, ainda marco os assuntos e as páginas. E coloco para eles que isso é fundamental, essa leitura, para eles poderem aproveitar a aula prática seguinte. Eu falei que a aula dura 30 a 40 minutos. Então, essa leitura não é feita, eu não acabo a aula e tchau, até a semana que vem. Não. Essa leitura começa na sala de aula. Então, eu peço já, peço para eles trazerem, alguns saem e vão na biblioteca buscar o livro, para eles lerem juntos e começarem justamente. A minha ideia é o que eu falei, eles vão agora ver um pouquinho mais aprofundado, e a ideia é que eu vou passando nos grupos e que eles me apresentem as dúvidas que forem surgindo. Na aula seguinte, eu faço a atividade com o quebra-cabeça. Então, nessa atividade, a atividade prática tem a função, o objetivo de facilitar a compreensão dos tópicos e aprofundar esses tópicos. Muitas das informações que eu falava antigamente, teoricamente, eles vão descobrir durante essa atividade. Nesse caso, então, eu tenho no máximo 40 alunos no laboratório, nós temos oito bancadas hexagonais, então, eu posso fazer até oito grupos de cinco alunos. E, no caso da FOP, eu conto com as colegas da área, outras duas professoras e os alunos de pós-graduação como monitores. Então, normalmente, eu tenho um monitor em cada grupo. A primeira orientação que os alunos recebem, eles recebem uma figura, assim, e a instrução que eles recebem é para eles ordenarem a figura de acordo com a sequência das fases do ciclo cardíaco. Então, a primeira vez eu fiz simplesmente num papel, imprimi, hoje a gente plastificou justamente para não precisar imprimir todo ano. Então, é um material, assim, vou passando para o pessoal ver. Então, são as figuras, cada grupo recebe essa folha com essas figuras coloridas e uma cópia disso em preto e branco para eles ficarem para as anotações deles. Então, o primeiro ponto é eles organizarem essa sequência. E eu acho interessante, por quê? Quando a gente estuda isso no livro, é óbvio, parece muito simples. Mas a hora que o aluno tem que fazer isso, não é simples. Eles demoram, dependendo do grupo, 15 a 30 minutos para encontrar a sequência correta. E aqui a gente tem um trabalho com os monitores. Então, eles acham que está a sequência correta, eles nos chamam, a gente vai avaliar e a gente fala, não, não está correto. Mas a gente não fala onde está o erro. Porque a ideia é justamente a gente não fornecer informação para eles. Então, eles têm que ir chegando. O que a gente faz é orientá-los com algumas questões. Vejam bem como está a questão da contração. Se o átrio está contraído ou ele está relaxado. Comparem essa figura com essa. Prestem atenção na figura. Então, nesse sentido, olhem onde estão as válvulas. As válvulas estão abertas ou estão fechadas? Então, para ajudá-los a se organizarem, a discutirem o assunto, mas a gente tem muito cuidado para não dar a resposta. Tendo chegado, então, na sequência correta do ciclo cardíaco, então, a gente tem aqui essa sequência das figuras. Então, na verdade, o sangue chega nos átrios direito e esquerdo. As válvulas estão abertas, o sangue passa para o ventrículo. Aí, depois que o ventrículo, então, é completamente cheio, a gente tem a contração do átrio. Só que o enchimento, uma coisa importante que a gente pede para eles prestarem atenção é que o enchimento do ventrículo acontece não é dependente da contração do átrio, que é um ponto que eu identificava, que os alunos não conseguiam compreender. Aí, o sangue passa para o ventrículo. O ventrículo vai, então, começar a contrair, vai fazer uma pressão sobre o conteúdo de sangue para que ele seja, então, ejetado na artéria horta ou na artéria pulmonar. Isso faz com que haja fechamento da válvula. Na sequência, essa pressão sobre o sangue aqui da contração do ventrículo faz com que o sangue seja ejetado do coração. E, logo em seguida, eu vou ter, então, o relaxamento do ventrículo, o sangue voltando para os átrios e, aí, o sangue passando novamente, começando um novo ciclo. Depois que eles encontrarem, então, essa sequência correta, a gente fornece uma figu, uma tabela, que é baseada, então, naquele livro. E, nessa tabela, eles vão ter que preencher, então, as fases do ciclo cardíaco, o estado atrial e ventricular, se está contraído ou relaxado, e o estado das válvulas atrioventriculares, que ficam entre os átrios e os ventrículos, e a hórtica na entrada da horta ou a pulmonar, na artéria pulmonar. E a gente fornece, então, fichas para eles preencherem. Esse trabalho demora mais ou menos uma hora. E, nesse momento, também. A gente vai dando orientações, fazendo perguntas, e, ao longo, então, à medida que eles vão preenchendo essa tabela com essas fichinhas, a gente vai trazendo algumas outras perguntas para eles. Então, o preenchimento correto é esse, mas eu não necessariamente, eu não espero eles terem completado a tabela para começar as questões. Então, por exemplo, a gente pergunta, o que acontece com o estímulo elétrico no nó do átrio ventricular e qual a importância disso para o ciclo cardíaco? Então, o estímulo saiu do marcapasso, despolariza, ativa todos os átrios, os átrios contraem, só que, antes de passar para o ventrículo, ele sofre um retardo bem aqui, que é esse nó do átrio ventricular. E isso é importante o aluno entender, por quê? Porque isso faz com que o ventrículo possa se encher de sangue, o átrio contraia e só depois o ventrículo contraia. Então, isso é importante o aluno entender. Ele sabe que o estímulo é atrasado no nó do átrio ventricular, mas ele não faz relação com o funcionamento do coração. Então, a gente faz a pergunta para ele mostrar isso. Por exemplo, outro ponto importante que eu via que os alunos não entendiam é que a massa muscular aqui nos ventrículos é muito maior do que nos átrios. E aí, a gente pergunta para eles, como que aqui, depois do retardo do estímulo elétrico, a massa aqui é muito, muito mais músculo no ventrículo do que no átrio, e como que esse ventrículo consegue ser ativado e contrair muito rapidamente? Não há nenhum problema no bombeamento do coração. Daí, justamente, é a questão de você ter uma velocidade diferente de condução do estímulo elétrico. O aluno aprende lá na teoria, mas ele não relaciona com... Ele não pensa nisso na hora que ele está pensando no funcionamento do coração. Outra coisa que a gente pergunta é como funcionam as válvulas cardíacas. Em que momento elas abrem, elas fecham, qual é a estrutura delas? E aí, a gente espera que ele coloque, então, no lugar correto, as bulhas cardíacas, que são os sons que a gente ouve. Quando a gente ouve, faz a escuta do coração, na verdade, esse som não é o som do coração batendo, é o som das válvulas se fechando. Então, primeiramente, essas válvulas aqui, atriventriculares, e depois a válvula órtica e pulmonar, depois da ejeção. Então, a gente fala isso, qualquer professor de fisiologia fala isso, explica numa aula teórica. Você vai perguntar na prova, ele fala que é o coração batendo. Você vai perguntar na prova, ele não sabe responder em que momento que a válvula fecha. Você pergunta qual que é o problema de um espessamento de um folheto, das válvulas ou o famoso sopro. Qual a implicação disso para o organismo? O aluno não consegue fazer essa relação, como que isso compromete a oxigenação de tecido e tal. Então, a ideia é que nesse momento da discussão, durante a realização da montagem do quebra-cabeça, os monitores foram treinados previamente, e a gente vai apresentando essas perguntas para eles. E aí, para fazer isso tudo, ele discutiu muito, a gente faz com o que eles discutam no grupo, essa questão do estímulo elétrico, e aí a gente traz uma outra pergunta, por exemplo, colocando para ele, como age um desfibrilador? No caso de uma parada cardíaca, o que o desfibrilador faz? Que é difícil para ele entender. E, às vezes, realmente isso não está tão claro nos livros. Então, a gente tem a parada cardíaca, que é o quê? O estímulo elétrico está desorganizado no coração e não permite que o átrio contraia, e depois o ventrículo relaxe, e depois o ventrículo contraia. Então, na verdade, todas as células ficam contraindo, e o coração, na verdade, não bombeia sangue. O que um desfibrilador faz? Se aplica um choque, todas as células são despolarizadas, e a célula que é o marcapasso volta a bater inicialmente, mais rápido, porque ela tem a velocidade mais rápida. E o que você espera é que isso retome toda a fisiologia cardíaca. Então, só que a gente chega a falar isso em uma aula, mas pouquíssimos alunos retém e entendem. Quando a gente faz essa discussão aqui, a gente percebe pelas avaliações que isso realmente foi compreendido. Depois dessa atividade, a gente ainda passa outras questões para o relatório que eles vão fazer em grupo e vão entregar em uma outra data. E aí essas questões do relatório a gente discute também em uma outra aula prática. Então, a gente finaliza essa atividade com aquelas questões, tirando dúvida dos grupos. Então, aquela dúvida que a gente viu em um determinado grupo, nessa, a gente fecha a aula prática discutindo com todos, porque alguns membros dos outros grupos podem ter tido também essas dúvidas. E aí, no final, a gente apresenta algumas questões para eles responderem e depois trazerem de forma escrita para entregar. Isso vale nota. E depois também a gente discutir em uma aula seguinte. Bem, eu tenho usado esse material desde 2005 até agora. E a única coisa que eu fiz de avaliação foi, cada vez que eu faço um método novo, uso uma metodologia diferente, eu pergunto para os alunos no final do semestre, no final da aula. O material, nesse caso, quebra-cabeça do ciclo cardíaco, foi útil para o seu aprendizado? Foi. E por quê? Então, aqui, o resultado da avaliação de 2013, foram 63 alunos que responderam, eles falaram que sim, e porque facilitou a compreensão e tornou o tema trabalhado menos abstrato. E isso tem acontecido com os outros materiais que eu desenvolvi também. Esse material, eu apresentei, tive o prazer de apresentar, numa atividade que é desenvolvida pela professora Maria Tereza Nunes, da USP de Ribeirão, nos congressos da Sociedade Brasileira de Fisiologia e da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, que acontecem anualmente. Então, ela, com essa prática de também desenvolver várias atividades diferentes, alternativas de ensino, ela levava para esses congressos as oficinas de ensino de graduação. Eram atividades paralelas, hoje elas fazem parte da programação do congresso mesmo. E aí, a gente conversando, um dia eu falei desse material, e num congresso eu apresentei, e aí as pessoas gostaram, e a gente foi aprimorando, esse quebra-cabeça. E aí, o ano passado e o ano retrasado, eu organizei, como membro da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fisiologia, dois workshops sobre metodologias ativas em fisiologia. E, em 2013, eu apresentei esse material. Apresentei esse material, era na área de fisiologia, os professores que participaram e alunos de pós-graduação se interessaram, eu disponibilizei o material e a gente foi trocando figurinha, e a gente conseguiu fazer a aplicação desse material em outras universidades também. Então, uma coisa importante, e por isso eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que esse tipo de evento permite a gente trocar experiências, tentar adaptar aquilo que o professor, a pessoa está apresentando aqui, para a minha realidade, para o meu assunto. Não acho que isso aqui, um quebra-cabeça, dá para você ensinar tudo. Não, a gente tem que diversificar de acordo com o aluno, de acordo com o tema. Mas a gente trocar essas experiências é muito gratificante. E isso realmente vai ampliando e vai aprimorando o material que a gente já tenha desenvolvido. Aí, a gente apresentou o resultado dessa análise no Congresso Pan-Americano de Ciências Fisiológicas do ano passado, e alguns professores sugeriram que a gente publicasse. Aí, para publicar, a gente foi atrás de estudar a teoria dessa metodologia ativa, porque, na verdade, isso aqui foi, a gente foi fazendo, não sei explicar muito bem porquê, ou achava que ia funcionar, e a gente foi ver a teoria. Então, na verdade, o quebra-cabeça é um jogo instrucional, ou um jogo educacional, há várias publicações sobre isso. Esses jogos, eles podem ser uma atividade competitiva, onde há regras, onde há procedimentos bem determinados, e o aprendizado vai se dar pela inter-relação, pelo relacionamento, pelas interações entre os jogadores. Não é o caso do quebra-cabeça. Por que não é o caso? Ali eu não me preocupei quem terminou antes, quem terminou depois, quem acertou tudo ou não. Na verdade, eu quero que todo mundo chegue no acerto, independentemente do tempo que eles levam para fazer isso. Mas existem jogos, que é no caso, então, do quebra-cabeça, que eu apresentei aqui, que é uma simulação. Então, o aprendizado está mais relacionado com o assunto, e a ideia é você simular algum fenômeno que você está querendo estudar. O jogo instrucional, ele ajuda no aprendizado do aluno, por quê? Porque ele faz, ele aprende fazendo. Você tira o aluno daquela posição passiva de ficar só ouvindo as informações. E isso é um aprendizado para a gente. Tem uma série de assuntos que a gente acha muito simples. Eu falo na aula, é muito claro. Só que isso não entra na cabeça do aluno do lado, do jeito que sai da minha boca. Então, como aquilo a gente já conhece, é muito básico para a gente, o aluno não é, você não sabe o interesse que ele está tendo naquele assunto. Então, realmente, mudar um pouquinho a estratégia e não dar todas as informações de forma teórica e deixando o aluno só ouvir, é fundamental. Então, ele aprende fazendo e desenvolve a criatividade, a habilidade para resolver problema, porque ele tem que quebrar a cabeça, analisar as figuras, colocar na ordem, ver qual ficha vai em qual lugar na tabela, e a capacidade de comunicação e negociação, que, na verdade, é o trabalho em equipe, que a gente quer que qualquer profissional tenha, e no nosso caso ainda é especial, os profissionais de saúde. Além disso, na literatura, a gente vê que essa metodologia, o jogo instrucional, ele pode ser usado no início das aulas como uma ferramenta motivacional para você iniciar o trabalho no assunto, durante as aulas como uma ferramenta de ensino, que é isso que, nesse momento, a gente está fazendo, com quebra-cabeça, ou após a aula para a visão do conceito, que foi o que eu fiz a primeira vez, e segunda que eu apliquei esse quebra-cabeça. E eu falei que, na hora que eu fui estudar, eu fiquei surpresa de ver que esse tipo de ferramenta é usado nas mais diferentes áreas. Então, aqui eu trouxe na área da saúde, mas tem na engenharia também, na física, em obstetrícia, ensino de fisiologia gastrointestinal, psiquiatria, imunologia, farmacologia e enfermagem. Então, vários autores mostram os jogos dos mais diferentes, alguns sendo simulação, outros sendo realmente competição, que são utilizados para o ensino dos mais diferentes temas. E aí, como eu falei, a gente fez um trabalho com alguns colegas, então, esse material, esse quebra-cabeça, foi aplicado em vários cursos, em algumas instituições, no Centro Universitário Barão de Moauá, em Ribeirão Preto, na PUC Campinas, na Uniarara, em Araraquara, na Uniarara de Araras, na Faculdade Pitágoras, em Poços de Caldas, aqui na Unicamp, lá na Odontologia, e na UNO Chapecó, em Santa Catarina, no curso de Odontologia. Então, aqui a gente tem quais os cursos, Biologia, Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia, e o número de alunos. E aqui é importante também chamar a atenção que os cursos, Fisiologia, normalmente, nesses cursos, Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia, é no início, no primeiro ano, no segundo semestre, mas, por exemplo, tem curso que é no quarto semestre, no segundo ano, e no caso da Biologia, no sétimo semestre. Claro que um aluno de sétimo, de quarto e de segundo ano são alunos que têm uma bagagem diferente, uma experiência universitária diferente, que pode influenciar como ele avalia esse material. E aí, nós perguntamos para ele, só que aí nós padronizamos algumas questões. Então, a gente colocou que esse material foi usado no ensino de Fisiologia Cardíaca, e aí a gente pede para ele assinalar uma das alternativas. O material não foi necessário, ele já tinha aprendido isso com a aula teórica, com a leitura, e ele não precisava ter usado. Nenhum dos 327 alunos falou que o material era dispensável. 5% dos alunos disse que ele não foi necessário para aprender, ele conseguiu aprender o assunto, entender o assunto com as aulas, com as atividades que foram realizadas e com leitura, em sala de aula, mas ajudou a verificar o que ele tinha aprendido. E isso, para ele, foi algo válido. Mas a maioria dos alunos colocou que o material foi útil para compreensão, para aprofundar a compreensão, para melhorar a compreensão dos tópicos trabalhados. Então, ele não foi fundamental, ele não foi necessário para aprender o tópico, mas para ele entender completamente o assunto, sim, ele fez diferença nesse sentido. E 31% colocou que o material foi necessário necessário para ele entender. Sem o quebra-cabeça, esses alunos avaliaram que eles não teriam compreendido o assunto. Então, esse resultado, a gente escreveu um artigo e publicamos, saiu agora no primeiro volume da Advances in Fisiology Education, que é um periódico da Sociedade Americana de Fisiologia, justamente com a colaboração desses colegas. E nesse periódico aqui, a gente não está discutindo se isso aumentou o aprendizado. Eu não medi, eu não sei falar para vocês, nesse momento, isso deu diferença, eles aprenderam mais ou não. Para o aluno, a percepção dele é que ajudou ele a entender, que ajudou ele a aprender. Mas eu não me disse se isso de fato aconteceu. E nesse periódico, como em vários periódicos, sobre educação, nas várias áreas, por exemplo, na engenharia, na enfermagem, na medicina, existem sessões que permitem você descrever uma metodologia. Então, apresentar uma metodologia que você usa no ensino é possível, que foi isso que nós fizemos aqui. Bem, e por que eu acho que a gente teve esse resultado? Porque o aluno avalia como algo positivo, como útil para o aprendizado. Porque as gerações que nós temos recebido agora são diferentes de nós, a forma como eles aprendem é diferente da forma como nós aprendemos. Então, eles, primeira coisa, eles são nativos digitais, então estão sempre ligados à internet, dispositivos, a parte de formação. Então, estão muito longe da nossa realidade e justamente da nossa realidade enquanto estudantes que ficávamos ouvindo, escutando de uma forma passiva. Então, realmente, a cabecinha deles trabalha, funciona de uma forma diferente. São multitarefa. Na verdade, eles gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que vários estudos mostram que eles não conseguem aprofundar nada se eles estiverem fazendo várias coisas. Então, quando você propõe uma atividade como quebra-cabeça, não dá para o aluno ficar mexendo no celular e tentar fazer. Ele não vai responder a questão, ele não vai ajudar a equipe. E a gente não permite que ele fique usando e justamente a gente quer que ele foque e a equipe também cobre dele essa participação. Então, nesse momento, embora ele ache que dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele vê, percebe ali na prática que não é assim. A questão de aprender fazendo, aprender brincando, brincando, então, o quebra-cabeça permite isso. A busca de resultado imediato, isso eu acho outro ponto superimportante. O fato de fazer a atividade, ele vai percebendo que ele está entendendo ou que ele não está entendendo, onde ele tem dúvida. Ele sai dessa aula que começou às 3h30, termina às 5h30, ele sai com a sensação de que ele aprendeu alguma coisa, de que mudou de quando ele entrou na aula. Quando a gente dá aula teórica, e eu espero que o aluno leia e estude sozinho, ele vai deixar para ler na véspera da prova. Então, é tudo muito longe. Então, esse perceber se está aprendendo ou não vai acontecer muito depois, ele vai demorar muito tempo. E isso pode, inclusive, desestimulá-lo, ao contrário do que acontece quando a gente usa uma metodologia ativa. Ele usa formas de comunicação diferentes, então, justamente, só ouvir alguém falando não é suficiente para ele, e essa discussão em grupo é fundamental. E um outro ponto importante, a questão da relação com o professor. Então, um ponto fundamental que a gente vê é que ele reconhece, ele avalia como positivo a gente utilizar a metodologia diferente, porque o aluno vira e fala assim, o professor está preocupado com o que o aluno aprende. E isso é muito diferente. Então, a maioria, ainda mais no nosso caso, na Unicamp, onde os professores são mais cobrados, valorizados por pesquisa, o aluno se ressente, e ele coloca nas avaliações de disciplina, que o professor não gosta de dar aula, não quer dar aula, ele quer fazer pesquisa. Nesse caso, inverte-se. Ele vê que a gente está preocupado com o que ele realmente aprendeu ou não aprendeu, e a gente, inclusive, deixa disponível esse material para eles poderem estudar. Então, fica um aluno responsável, eu impresso o material numa capinha, numa pasta, para eles poderem estudar em outro momento também. E a grande questão é que, o que eu acho que a gente consegue atingir com esse tipo de metodologia é a questão da motivação. Então, o aluno, ele aprende por necessidade. Então, a necessidade, nesse caso, é explicando por que ele precisa aprender esse conteúdo e apresentando questões que façam algum sentido para ele, em vez de eu chegar simplesmente e falar, olha, hoje a gente vai aprender como o coração funciona e começar a falar, sem fazer relação com a prática profissional futura dele. Só que uma coisa muito importante que eu aprendi no curso ano passado, no EA2, é que essa motivação é algo intrínseco. eu não consigo motivar o aluno. A motivação é do aluno. O que eu posso fazer enquanto docente é criar um ambiente para que ele se sinta motivado. Então, isso é outra coisa muito importante na hora que a gente discute isso com os colegas. Porque uma coisa é você jogar que o professor fazia alguma coisa diferente para motivar o aluno. Então, parece que a responsabilidade é do professor por essa motivação. Quando você entende isso, você consegue entender que, na verdade, tem uma responsabilidade muito maior do aluno do que da gente. E aí, isso alivia um pouco a carga que alguns colegas sentem quando a gente sugere que ele mude um pouco o jeito de dar aula. E isso está diretamente relacionado com algo que não é recente, que é o triângulo ou pirâmide ou cone da aprendizagem, proposto por Edgar Dale, que mostra que, após 30 dias de uma atividade, por exemplo, de ensino-aprendizagem, a gente retém só 5% do que a gente ouviu, 10% do que a gente leu, 20% do que a gente ouviu e viu em conjunto, e 30% do que a gente viu como uma demonstração, uma atividade prática mais demonstrativa. Por outro lado, se eu participo de grupo de discussão, se eu faço alguma coisa, ou se eu ensino os outros, a taxa de retenção é muito maior. E justamente aqui, envolve, a gente tem situações que levam a aprendizagem ativa. Então, o aluno participa da construção do conhecimento dele. Então, existe uma série de teorias de porquê que é a hora que a gente começa a aprofundar um pouquinho, ainda a gente vê que não é novo, então, falta a gente aplicar um pouco na nossa prática do dia a dia em sala de aula. Além disso, isso também está de acordo com as modalidades sensoriais de aprendizagem. Cada um de nós aprende melhor, de forma diferente. Eu, Fernanda, particularmente, eu gosto muito de ouvir. Então, eu gosto muito de ouvir, ficar ouvindo uma pessoa que entende do assunto, que se expressa muito bem. Duas horas, para mim, não é cansativo. Eu gosto. Mas tem várias pessoas que não. Então, quando eu mudo a forma de dar aula, eu vou conseguir atingir mais alunos. Se eu insistir em só dar aula teórica, eu só estou atingindo aquele aluno que aprende mais por essa modalidade. Mas, mesmo assim, a gente sabe que ele retém muito pouca informação. Depois de uns 20 minutos, ou até menos, ele acaba já desligando. Então, quando eu mudo as metodologias de ensino que a gente usa, eu atinjo um número maior de alunos. A experiência que a gente tem lá na faculdade, esse uso do quebra-cabeça, está dentro de uma disciplina integrada, que é a biociências. Então, a gente tem a biociência 1 e a biociência 2, que fez 10 anos no ano passado. E são várias áreas integradas. Anatomia, bioquímica, histologia, fisiologia e farmacologia. Onde a gente usa várias metodologias. Então, o jogo educacional é um. A gente usa teatro, muito trabalho em grupo, trabalho para discussão e apresentação, e discussão aqui na frente. Cada grupo vem e os outros grupos participam. Então, a gente tem feito várias estratégias. E os alunos têm dado uma avaliação muito positiva. Inclusive, eles mesmos falando. Ah, esse material foi legal para esse assunto. Mas para esse, não. Eu, por exemplo, dou uma aula, que é uma aula teórica, sobre controle de temperatura corporal. É um assunto um pouco mais fácil. E eu vou para a lousa. E a avaliação dos alunos é positiva. Eles falam que ajudou, porque eles vão aos pouquinhos, compreendendo e já levantam a mão e fazem perguntas. Só que eles mesmos falam. Mas não dá certo para outro assunto, que exige figura, que exige um pouco mais de ilustração para a compreensão. E aí, assim, a gente tem alguns trabalhos que já mostram, como esse aqui, que foi publicado em 2014, o menor índice de reprovação e o aumento das notas no ensino de ciência, engenharia e matemáticas, com o uso de estratégias de aprendizagem ativa. A gente ainda não fez isso com o material que eu apresentei para vocês. Então, justamente, a perspectiva futura é responder a pergunta se o quebra-cabeça melhora efetivamente o aprendizado dos alunos. E, nesse sentido, eu fiz já dois cursos no EA2, que me ajudaram muito a clarear essa ideia. O professor Sérgio Leite ajudou bastante. Antes, a gente tem discutido algumas coisas de pesquisa e a professora Sueli também. Então, agora, eu estou tentando delinear algumas situações que caracterizem uma pesquisa para responder essa pergunta e a gente vai fazer esse ano. Então, justamente, para avaliar o aprendizado antes e depois do uso na turma que eu uso esse material e na turma que eu não uso esse material. Só que aí, eu até hoje não fiz isso, porque, na minha cabeça, eu sinto que os alunos gostam, que os alunos, a princípio, parece aprender mais. Aí, eu divido a turma em duas metades. Como que eu vou usar o quebra-cabeça numa turma e na outra não? Agora, a gente já conseguiu fazer. Como que a gente vai fazer? Eu vou dar aula teórica. Uma turma vai receber só a aula teórica, vai estudar e na próxima aula vai ter uma avaliação. A outra turma, depois, a seca curta, vai receber a informação para estudar, vai ter aula com quebra-cabeça. Na aula seguinte, o que acontece? A turma que recebeu só a instrução e que vai ter aula com quebra-cabeça vai fazer uma avaliação depois do quebra-cabeça. E a outra metade da turma que recebeu a aula teórica, eu vou fazer uma avaliação com umas questões no início da aula antes de usar o quebra-cabeça. Então, eles só estudaram e eu dei todas as informações teóricas. Mas, depois dessa avaliação, eu vou fazer atividade com quebra-cabeça. Só que, assim, é difícil para a gente porque a gente não tem know-how em pesquisa e ensino. Tem uma questão de cronograma. Como que eu vou fazer uma coisa a mais, uma coisa diferente no nosso cronograma de graduação. Então, eu sei que não é tudo que eu vou conseguir fazer esse tipo de avaliação. Então, exige uma série de adaptações. Tem coisa que a gente consegue e tem coisa que não. Uma sugestão que é o que eu vejo é que não necessariamente a gente precise fazer a pesquisa sobre um método que a gente mesmo usa. A gente tem aqui o espaço, o EA2 e a faculdade de educação com muita gente com know-how nessa área e podem virar estudos. A nossa prática é convidar alguém da área de educação para vir e a pessoa avaliar, a pessoa propor algumas intervenções ou um tipo de avaliação que ela faça essa avaliação para responder essa pergunta. Se o material, se a prática melhora ou não o aprendizado. Que é, na hora de convencer os colegas, o nosso maior desafio. Porque você vai falar e eu estou super animada e tal, o professor vira e fala assim, mas e daí? Eles aprenderam mais? Melhorou a nota? Você tem certeza que melhorou? Então, enquanto eu não conseguir responder isso, tem muita gente que eu não vou conseguir convencer a mudar um pouco a prática de dar aula e sair daquela aula teórica só. Então, é isso que eu tinha para falar. Esse é o meu e-mail, se alguém quiser mais alguma informação. E depois eu trouxe também. Então, tem as figuras, as fichas e a tabela, se alguém quiser dar uma olhada no material, está à disposição.